Fala pessoal do canal Minha Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma entrega de mudas, 83 mil mudas de berres curumi. Um cliente aí chegando, aí o cliente está chegando para receber as mudas. E as mudas estão aqui atrás, aqui no galpão. Aqui ó, saco de muda aqui. E a gente vai já entregar para vocês verem. Também quero mostrar para vocês a estrutura aqui do nosso confinamento. Estamos organizando novamente o confinamento. Porque vai já começar a chover forte de novo e a gente vai recomeçar o confinamento. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Pessoal, a muda que a gente vai entregar hoje é a muda do capim BRS Curumi. BRS Curumi, está aqui o capimzão bonito aí. Uma massa muito denso. Esse capim está fantástico. Está aqui da minha altura, 1,70m. Aqui é a nossa sementeira de BRS Curumi. E o cliente veio aí, o cliente está chegando aí para receber as mudas de BRS Curumi. A gente preparou ontem, está ensacado ali. E agora a gente vai fazer o carregamento aí das mudas de BRS Curumi. Certo? Aqui a gente está organizando de novo aqui o nosso confinamento. Nós vamos colocar a pissarra aqui, ó. Colocar a pissarra. Já está ali um monte de pissarra para a gente colocar. Tem duas carradas de pissarra. A gente vai pissarrar para calçar bem o chão. E trabalhar durante o período chuvoso aqui com o confinamento. Para a gente mostrar os resultados aí dos testes com capim azul e os testes com Curumi. Aqui era a área onde a gente fazia antes a linha de coxa. Agora a gente vai pissarrar. Então, pessoal, a gente estava com o confinamento aqui, né? E final de outubro a gente parou porque choveu muito aqui. A previsão de chover bastante é aqui em fevereiro para frente. Quando deu em outubro já começou a chover muito. E agora deu outra parada. E a gente vai organizar aqui o ambiente para poder botar os animais ainda dentro do período chuvoso. Para não parar, né? Muita gente perguntando aí o que aconteceu com os animais. A gente tirou e devolveu para o dono, né? Agora a gente vai pissarrar aqui e aproveitar o preço bom aí do bezerro. Comprar e colocar os nossos próprios bezerros aqui nessa área. Ano passado nós estávamos trabalhando com os animais emprestados. Só para aprender mesmo. E está aí o cliente. O cliente vai levar aí 83 mil mudas de berreço Curumi. Para plantar na fazenda dele, certo? Aí os meninos carregando. Hoje é segunda-feira. Passamos aí a sexta e o sábado trabalhando. Fomos terminar ontem, aí no domingo. Trabalhando para entregar essas mudas hoje. É o capim berreço Curumi. Deixa eu apresentar aqui para vocês, pessoal. A área, né? A área do confinamento vai ser essa aqui, ó. Já era esse quadrado pequeno aqui. E a gente vai pissarrar esse quadrado pequeno. Botar uma camada de pissarra boa. Proteger aqui. E abrir tudo até lá no fundo e fazer só um curral grande com cerca elétrica. E aqui a ideia é fazer um telhado de telha brasilite aqui, ó. E a linha de coxo aqui, assim. Para a gente passar na forrageira. A forrageira daqui, ó. Está protegida. Botar a linha de coxo aqui. Um telhado para não molhar. Botar o sal ali também. E a coxo, sal e água. E a gente ter os animais aqui nessa pissarra, né? Para os fundos vai ficar sem pissarra. Vai ficar pissarrado só o ambiente perto do coxo. Aqui abaixo do coxo e aqui do lado do coxo. Tá bom? Isso aqui a gente vai abrir tudo e deixar só o cercado externo. E essas árvores vão servir de sombra aí. Tanto no período chuvoso agora, quanto no período seco. A gente vai tentar passar aí o máximo de tempo possível com esses animais. E aí está a galera fazendo o carregamento aí das mudas de berres curumi. Só lembrando aí, pessoal, que essas mudas serão plantadas em uma área para fazer piquetes para carneiro. O cliente fez os experimentos aí. Aí gostou bastante dos resultados e agora está comprando mais mudas para fazer uns piquetes maiores aí para os carneiros dele. Está tendo excelentes resultados com o desenvolvimento dos carneiros. E resolveu expandir a área. Deixa eu dar uma filmada aqui para vocês verem como é que vai ficar, né? Aqui está o antes, né? Ali o Antônio Neto tirando o galinheirozinho, velhinho, mas funcionava um pouco. Ali tinha um coxo de sal que a gente tirou já. E aqui tinha uns tocos que a gente arrancou. Bem aqui onde eu estou tinha a caixa d'água. A gente tirou também. A gente vai trazer tudo para cá. Vai ficar coxo de forragem ali, coxo de sal aqui e a água vai permanecer aqui onde eu estou. Mas não vai ser mais caixa d'água. Vai ser aqueles coxozinhos bem facinhos para lavar. Porque a caixa d'água é 500 litros. E toda vez que ia lavar precisava desgotar ela de 500 litros. Então, com um coxozinho de água, basta remover a água pouca que tem dentro. E lavar com muita facilidade e rapidez sem perder tanta água. E vai ter uma cobertazinha de telha brasilite aqui onde eu estou. O sombrite vai ficar. E a pissarra vai ser colocada aqui no chão. E mais para trás vai ser área de lazer para eles, né? Tem aqui o pé de cajá. Tem pé de ninho aqui, ó. Tem pé de imbaúba. Então, tem uma sombra muito boa para eles ficarem ali atrás. Tem umas árvores nativas ali. Eu esqueci o nome dela. É de uma folhinha pequena, mas sombreia também. E vai ficar muito mais legal agora. Vai ficar um espaço mais atrativo. Para a gente colocar mais animais. E vai ficar um ambiente mais saudável, né? Sem lama. Nós paramos aqui, pessoal. Muita gente pergunta aí, né? A gente posta vídeo e a galera pergunta o que aconteceu com o confinamento. A gente já explicou em vários vídeos aí. Mas como a galera não assiste todos, né? Eles não acompanham. A gente tirou os animais que isso aqui estava um lameiro gigantesco. Estava um lameiro gigantesco. Atolando mesmo. E agora nós resolvemos colocar a pissarra. Vamos tirar aqui um buraco que tinha aqui. Tinha um buraco, um rego. Que acumulava água. Estamos aterrando. E após isso, vamos fazer uma camada boa de pissarra. Para acabar com esses problemas de atoleiro, né? Aqui a galera concluindo aqui o carregamento. Concluindo aí o carregamento. Está aí o Mateusão aí, ó. Mateusão. Está aí a galera levando aí as oitenta e três mil mudas de berrascurumim. Para você que não conhece ainda o capim berrascurumim, pessoal. Vou voltar aqui de novo. Vou falar um pouco sobre ele para vocês. Esse capim berrascurumim, capim desenvolvido pela Embrapa. Um capim para vaca de leite, para gado de corte, para cavalos, para ovinos. Ovinos, equinos. Qualquer categoria animal que seja ruminante que se alimente de capim aí. Você vai plantar ele e você vai ter bons resultados. Tem uma massa muito boa. Está bom? Esse aqui é o capim berrascurumim. Certo, pessoal? Vamos voltar com o confinamento aí para vocês. Para vocês aprenderem mais coisas. E para a gente também aprender mais coisas. Valeu, Daniel. Até mais. Valeu. É isso aí, galera. Precisou de mudas do berrascurumim, berrascurumim, tifto85. Manda mensagem aí para a gente. Faça o seu orçamento. A gente vai te vender as mudas. Valeu. Muito obrigado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí